Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos! Nos vídeos anteriores aprendemos como fazer casquinhas para ovos de páscoa. Fizemos também docinhos e os corações vazados. Hoje irei dar continuidade fazendo a parte decorativa. Iniciando, vamos embalar os docinhos. Vou utilizar o papel chumbo. Você encontra em várias cores e fitas decorativas. Pegue a forminha que você fez os corações. Corte o papel chumbo no tamanho proporcional ao tamanho dos corações que você fez. Coloque o papel na forma. Coloque os docinhos sobre o papel e pressione. As sobras do papel, empurre para o centro, cobrindo todo o docinho. Retire da forma. Passe um guardanapo ou uma toalhinha sobre o docinho. Assim ele ficará bem lisinho. Com as mini estrufas, irei fazer o mesmo processo. Fica bem mais prático e evita que o papel rasgue na hora de embrulhar. Para fazer as lembrancinhas com os corações, vou utilizar o plástico nacarado e fitas decorativas. Corte o plástico no formato quadrado, una as duas pontas formando um triângulo. Coloque o coração e una as laterais. Amarre com a fita. Ficam lindos. Uma ótima opção para lembrancinhas de festas. Para unir as casquinhas, pegue uma assadeira e dê uma leve aquecida. A forma não pode estar quente para não queimar o chocolate. Passe a casquinha na forma. Coloque os docinhos. Passe a outra casquinha na forma e pressione uma na outra para que grudem. Não passe o dedo nas laterais. Se você fizer isso, você vai manchar o chocolate. Deixe secar naturalmente. Ele irá ficar perfeito. Para os corações vazados, você vai fazer o mesmo processo. Se você for fazer para vendas, lembre-se de pesar as casquinhas e os bombons. Para que ao finalizar, eles fiquem no peso exato. Você também pode fazer as casquinhas na cor que você quiser. É só tingir o chocolate branco. As casquinhas comuns, você pode colar ou revestir com papel chumbo. Corte um pedaço de papel chumbo proporcional ao tamanho da casquinha que você fez. Coloque a casquinha sobre o papel chumbo. Pressione com cuidado para que não quebre. Com as sobras do papel, forre toda a casquinha. É importante que ela fique toda revestida. O papel chumbo protege o chocolate. E o papel chumbo protege o chocolate. Estando a casquinha toda revestida, passe um guardanapo ou toalhinha para que fique bem lisinha. Coloque os bombons e feche com durex. Coloque o copinho e já está pronto para embalar. Se você for embalar os ovos em plásticos transparentes, é interessante você forrar os copinhos com papel chumbo. Ficam mais bonitos. Caso as embalagens não sejam transparentes, não é necessário forrar os copinhos. Para embalar, vou utilizar o plástico nacarado e o plástico transparente. Coloque o ovo com o ovo com o ovo com o ovo com o copinho no centro do plástico nacarado. Una as pontas formando um triângulo. Em seguida, una as laterais E prenda com um durex Em seguida, embrule novamente com o plástico transparente Dá um efeito muito bonito Se você preferir, você pode embrulhar com apenas um dos plásticos Ou colocar em uma caixinha Amarre com a fita Coloque o adesivo E está pronto Veja a importância de forrar os copinhos Ficam lindos Para embrulhar os ovos comuns Eu vou utilizar embalagens para ovos de Páscoa Elas já vêm prontas Nesse caso, não precisa forrar os copinhos Coloque o ovo na embalagem Una as laterais Amarre com a fita Coloque o adesivo E está pronto Ficaram lindos Você pode estar fazendo para vender Ganhar um dinheirinho extra na Páscoa Presentear amigos e familiares Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Aperte o sininho Para receber as notificações Das minhas próximas receitas Se você gostou Deixe o seu like Curta Compartilhe Beijos Fiquem com Deus E até a próxima